Bom, então não precisa nem vir até aqui. Vocês vão até lá, casa da pessoa. Nós vamos ao local. É, fazem um orçamento de persianas. Sem compromisso, de persianas, carpetes. Forração também. Esse preço campeão de R$ 4,90. Já vai começar com o preço, Clis? Vai começar com o preço já? Esse preço já fixou na mente do cliente. Então tá bom, já que ele falou com o preço, olha. Forração, FADEMAC, tem todas essas opções de cores. R$ 4,90. Um metro quadrado colocado. Incluso material, mão de obra, cola e cordão para acabamento. Certo. E é uma loja completa em decoração. Você vai encontrar também persianas. Aqui tem uma linha de persianas com fabricação própria. E também as lâminas, tá? A gente vai passar o preço da persiana vertical em tecido. Vou te mostrar aquela cinza lá, fabricação própria. Ela tem... Você vai fazer um metro quadrado, não a medida, né? Um metro quadrado de R$ 17,90. R$ 17,90 o metro quadrado. Preço especial para você aqui da Requinte Decorações. E carpetes de madeira, eles também têm da Quality. Garantia de 5 anos, 7 milímetros flutuante. Quanto, Euclides? Vamos fazer a R$ 28,90. R$ 28,90. Esse preço é o menor? É o menor, é o menor. R$ 28,90. Não baixa mais que esse preço, não? Incluso manta acrílica, rodapé de madeira, mão de obra de colocação. Certo. A gente está sentado bonitinho aqui. Vamos passar para o outro lado, então, para mostrar o restante? Olha, tapetes de várias metragens diferentes. Tem tapetes nacionais e importados, tá? Agora, a linha de carpete da Bandeirantes. Eles estão fazendo no preço de promoção o Acapulco. Deixa ele chegar e mostrar. O Acapulco está saindo por quanto, metro quadrado? Material, mão de obra de colocação, cola e cordão para acabamento, R$ 11,90. R$ 11,90. Esse é o Acapulco, 6 milímetros, R$ 11,90 o metro quadrado colocado com toda a mão de obra aqui da Requinte Decorações. A promoção que vai até sexta-feira, segunda a sexta horário, das 9h30, 19h30 e sábado, das 9h30 até? Das 9h30 até as 15h. Até as 15h, Rua Antônio de Barro, 521 Tato a Pé, ao lado do viaduto Conselheiro Carrão. Telefone. Telefone 942-0044. 942-0044. Hoje o Eduardo está aqui doentinho, né? É, né? Mas não tem problema, não. Pode terminar, então. Chama? Venham. Por isso especial. Requinte Decorações. Aproveite.